O brasileiro gosta tanto da verdade E a verdade está aí pra quem quer ver Mude o caminho, conserte o país da gente Resgata os sonhos e deixe o Brasil crescer Aperte a mão do gerado, minha gente E conheço um brasileiro de valor Um cara inteligente e bom coração Ele é um vencedor Quem conhece sabe, ele fala e faz Quem acreditou, nunca se enganou Então pense em direito, o Brasil tem jeito É geral, sim, senhor Vai ser melhor assim, vai, vai Geraldo presidente Quem conhece sabe, nunca se enganou Ele é experiente Vai ser melhor assim, vai, vai Geraldo presidente Ele sabe o que faz, ele sabe o caminho Para um país decente Por um Brasil honesto, competente Geraldo presidente Aperto 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 Aperto